Uma publicação lançada hoje traz dados sobre os serviços de tombamento e identificação de bens culturais realizados no país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A ideia é que o documento seja atualizado a cada dois anos. Mais de 100 cidades brasileiras são tombadas como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São mais de 45 mil imóveis em todo o país. Há mais de 70 anos, o IFAM é o órgão que atua na preservação desse patrimônio. Para garantir que o cidadão saiba como funciona o trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi lançada nesta quarta-feira a primeira carta de serviços ao cidadão. A publicação traz dados sobre o trabalho de tombamento e identificação de bens culturais realizados no país pelo IFAM. Orienta, por exemplo, como um proprietário de um imóvel localizado em área tombada, deve proceder caso desejar realizar uma obra. Outro aspecto muito frequente são os licenciamentos que passam pelo IFAM em cooperação com o IBAMA e outras entidades ambientais no nível dos estados para o licenciamento de grandes intervenções de infraestrutura. Da mesma forma, o IFAM autoriza, por exemplo, a saída de obras de arte do país, porque obras de arte até o período monárquico são protegidas, ou seja, elas podem sair apenas para exportação temporária e elas têm que retornar. Ou seja, é uma gama muito grande de serviços que implica no cotidiano de muitos cidadãos. Então, portanto, há necessidade de explicitar esses serviços. A carta de serviço ao cidadão faz parte da política de acesso à informação e de transparência dos dados da administração pública. Há uma nova forma de convivência entre o cidadão e o Estado. O cidadão, ele tem direito a ter acesso às informações agora como regra. A regra é o direito ao acesso. Tudo que for sigiloso é uma exceção. Nesse contexto, a carta de serviços, ela é muito importante porque ela mostra para o cidadão o que é que está disponível para ele naquele órgão. A publicação pode ser acessada na internet e também vai ser distribuída nas superintendências e escritórios do IFAM em todo o país.